E às quatro da madrugada, cantando lindas cantigas à porta da sua amada, por ouvir cantar também, e a sua amada chorou, às quatro da madrugada, e o passarinho cantou. Não julgues por eu cantar, que a vida alegre me corre, eu sou como um passarinho, tanto canta até que morre. Eu ouvi um passarinho, e às quatro da madrugada, cantando lindas cantigas à porta da sua amada, A lentejo da revela, toda coberta de pão, e as tuas figas doiradas, lembrou-me-as em oração. Eu ouvi um passarinho, e aos quatro da madrugada, cantando lindas cantigas à porta da sua amada, Por ouvir cantar também, e a sua amada chorou, às quatro da madrugada, o passarinho cantou.